Já é final de semana, dizia no celular Chico de mulher, vou sair pra passear Eu vou se dora e tudo que vier Só me contou o quanto é muita mulher Já é final de semana, dizia no celular Chico de mulher, vou sair pra passear Eu vou se dora e tudo que vier Só me calcou o quanto é muita mulher Vou enganar meu paredão Não quero não saber Galera fica louco e vai botando Descer, 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 descer Galera fica louco e vai botando Pra moer, vai lá descer, descer Bota o boy, chama o boy Galera fica louco E a galera fica louco e vai botando Pra moer, chama Chefe, final de semana, dizia no celular Chico de mulher, vou sair pra passear Então eu vou se dora e tudo que vier Só me calcou o quanto é muita mulher Descer, 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 descer Galera fica louco e vai botando Vai descer, vai descer, descer Galera fica louco e vai botando Pra moer, descer, descer, descer Chico de mulher, chama o belezinho Vai descer, 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 descer Galera fica louco e vai botando Pra moer, descer, 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 descer Daqui a pouco tem swingueira pra você Swing uma linda E pra roca lá Eu tô doidinho, não tem como recusar Meninazinha, descer, 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 descer Meninazinha, descer, 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 descer A mulher que fundou a lei Rodrigues e tocou a sua Meninazinha Ao vivo do senhor esperto E tem cara de santa Olha isso que te compra E dança do cirílio Tudo escondido E se deixar vestir A vai me dela é me provocar Que todo dia não tem como recusar Meninazinha É tem de gravação Eu tô doidinho, não tem cara de santa Se não é ovelha negra da fama Meninazinha, descer, 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 descer E tem escrita, louca, assenta Palco 360 e 80 Meninazinha, descer, descer, descer Eita, adora Vou me apaixonar, velho Se não é ovelha negra da fama Meninazinha, descer, andando perigo E diz que tá louco pra sentar Eu tô doidinho, não tem cara de santa Se não é ovelha negra da fama Meninazinha Chama de Deus Meninazinha Meninazinha Agora meu beck Meninazinha Meninazinha E diz que tá louco pra sentar Quem tá gostando Quem tá gostando, dá um gritão Quase ninguém, velho Vamos embora Vamos tocar duas horas de forró, vai Sem parar Vai Chiquinho do forró Bora com a Lu, bora com a Lu Vai direto E nem vou pra dizer Melhor que eu esquecer Luana 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 Eu não sei pra te amar Posso te deixar Me enganar E nem vou pra dizer Luana Luana Eu não sei pra te amar Posso te deixar Me enganar Te enganar O amor, eu sinto por ti Agora, cabeludo, sacode a mulher, cabeludo O amor, eu sinto por ti Eu sinto por ti Fragrante O amor, eu sinto por ti E Luana Eu não sinto por ti Posso te beijar e me enganar E me ligou pra me dizer É melhor te esquecer Luana Eu não sinto por ti Alô, Irene E me ligou Eu sinto por ti Eu sinto por ti O amor, eu sinto por ti Que eu sinto por ti O amor, eu sinto por ti O amor, eu sinto por ti Eu sinto por ti O amor, eu sinto por ti Toca, gente Vai Forra só presta sim, direita Juna lá Tira, tira Desverta, né? Corações E porra só presta sim E agoninha de enceada Pra porra só presta sim Sempre com o coração Forra até a auricularia Porra só presta sim E agoninha de enceada Pra porra só presta sim Sempre com o coração Forra até a auricularia Quero ver o dãozelo dançando sem parar Quero ver o donacelo dançando sem parar E quando essa banda toca, todo mundo quer dançar Quando essa banda toca, todo mundo quer Borro o sol breste assim Menino de senhora do babado da borro o sol breste assim Cê micro arrasto até onde황aria Borro o sol breste assim Menino de senhora do babado da borro o sol breste assim Digo gelo soldados Simônica Meiros, de um com mais Para Salvador, Tim Tito Tassando Carmo E porra, o senhor presta sim E a agonia de senhora não vai parar Porra, o senhor presta sim O senhor presta sim E a agonia de senhora não vai parar Porra, o senhor presta sim O senhor presta sim O senhor presta sim Quero ver o sonzinho dançando sem parar Quero ver o sonzinho dançando sem parar Quando essa banda toca E quando essa banda toca Todo mundo quer Porra, o senhor presta sim Ai, na cabeça Porra, o senhor presta sim 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 Pega o dia que disseram Borra só pra resumo assim Chama o coração pra cantar o dia, Maria É a morra É a morra Tchumar também Tchumarará Vamos ver o Dudes Um, dois, três, vai E o rito de festa E dá tudo de ver Que o paredão chegou Aumentou o som aí Bota o banão pra tocar Mas quando o solinho toca Quando o solinho toca No ouvido vai no chão Na frente do paredão Quando o solinho toca No ouvido vai no chão Quando o solinho toca No ouvido vai no chão Na frente do paredão Quando o solinho toca No ouvido vai no chão Eita, morena do caralho E hoje tem festa Aqui no calor E botaram o dinheiro Que o paredão já chegou Aumentou o som aí Bota o dinheiro pra tocar Mas quando o solinho toca No ouvido vai no chão Eita, morena do caralho 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 Oi, meu vaqueiro, vai pra gravar, vai dar uma representação Bora, Pelézinho, bora, Chigão Chulamão Você quer dançar, acabou, hein? Quer dançar, comece a mexer, você quer dançar, quer voer Comece a mexer, você quer dançar, quer voer Você quer dançar, comece a mexer, você quer dançar, quer voer Comece a dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar E você quer dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar Eia que cacinhando você quer Marcelo Horácio de Marcelo você quer dançar você quer dançar você quer dançar você quer dançar quer dançar Capricha Rodrigo Alô João do churrasco vai João vai João o piseiro na TV vou derrubar tocando tocando Vem dançar vem fugir vem do meu piseiro hoje a festa é massa é só uma animação tem swing pegada esse meu porrazão vem do clima gostoso é só uma animação vem dançar vem curtir vem do meu piseiro hoje a festa é massa vem curtir no meu piseiro vem do clima gostoso é só uma animação pode balançar pode balançar vem pra cá vem pra cá tem swing pegada pode balançar pode balançar vem pra cá tem swing pegada vem pegada é só uma animação tem swing pegada vem do clima gostoso é só uma animação tem swing pegada vem dançar vem dançar vem fugir vem do meu piseiro hoje a festa é massa é só uma animação tem swing pegada esse meu porrazão vem do clima gostoso olha aqui pode balançar pode balançar vem pra cá vem pra cá olha aqui pode balançar vem pra cá vem pra cá olha aqui pode balançar pode balançar vem pra cá vem pra cá tem swing pegada olha aqui pode balançar pode balançar vem pra cá vem pra cá tem swing pegada eeeh rocação para tatuzinho de rocação show eita forró de bom com massa galera daqui a pouco tem as comandantes pra vocês tá bom pra vocês